Vamos começar então, ó, pega o seu papel e caneta porque a partir de agora a gente vai entender como curar essas feridas de um relacionamento tóxico. E o primeiro passo, o primeiro passo que você precisa é reconhecer, reconhecer que você está numa relação tóxica. E eu sei que isso muitas vezes é difícil, a gente não quer acreditar, a gente não quer acreditar que estamos numa relação tóxica. A gente não quer acreditar que, puxa, eu idealizei aqui um parceiro, uma parceira e não deu certo, porque talvez você venha de outras frustrações. Então o primeiro passo sempre é compreender e reconhecer que talvez você sim esteja vivendo uma relação tóxica. E aqui vou abrir um grande parênteses, que relação tóxica não envolve apenas um relacionamento amoroso. Uma relação tóxica envolve qualquer tipo de relação que a gente tem ao longo da vida. Uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação profissional. Qualquer relação pode ser tóxica, ok? Isso é muito importante que você compreenda. Claro que você precisa reconhecer isso para que você não continue se envenenando dessa toxidade. Porque senão é você que fica sem autoestima, é você que fica sem confiança, é você que vê a sua vida paralisada. Por quê? Porque essa toxidade, ela está tirando todas as suas energias. É um veneno, é um veneno que você vai tomando todos os dias. Imagine como você deve estar tomando esse veneno todos os dias. Com certeza, bem, você não está. É como se você lembra do Superman, o super-homem, o herói dos quadrinhos dos cinemas. Ele era o homem mais forte do mundo. Só que quando ele tinha contato com a kriptonita, ele perdia toda a sua força. Aquilo era tóxico para ele. E é a mesma coisa. Quantas pessoas tóxicas não estão ao seu redor? Agora você vai começar a entender, talvez, por que você não consegue agir. Por que você procrastina. Por que existe muita toxidade. Tem muita gente roubando a sua energia. São ladras, ladrões de energia que sugam o teu melhor, sugam os teus sonhos, sugam aquilo que você tem de potencial para dar ao mundo, para se realizar, para prosperar. Elas sugam de você com essa toxidade. Agora, se você não reconhecer, se você continuar fingindo que não é bem assim, não é tanto assim, dá para eu suportar, você não vai sair dessa relação. Você vai permanecer nela. E a pior praga que existe, anota isso que eu vou te falar, é o conformismo. É você se conformar com uma situação que você está vivendo. É você se conformar em continuar do jeito que está. Responda para si mesmo agora. Deixa eu te fazer essa pergunta. Bom dia, Neide. A Cristina Aparecida. A Célia. A Pátia Cioli. Bom dia. Sidneia. Bom dia. A Marli também por aqui. Bom dia. A gente está falando como curar essas feridas tóxicas. Essas feridas de um relacionamento tóxico. A pergunta que você precisa se fazer é, e ser sincera na resposta. Você está feliz hoje com a sua vida? Sim ou não? É sim ou não? Porque mais ou menos não é um sim. Essa resposta deveria, deveria ser um sim enfático. Sim. Eu estou muito feliz com a minha vida. Mas se essa resposta não é um sim enfático, é um, ah, não sei, mais ou menos, em algumas áreas sim, outras não. Você precisa resolver isso. Obrigado, Jaque. Jaque está sendo sincera aqui. Não. E eu tenho certeza, se você está aqui comigo hoje, numa manhã de quarta-feira, é porque a sua vida não está feliz. A Célia, eu não sou feliz. Obrigado pela sinceridade, Célia. Então, ou você reconhece que você hoje não está feliz, que a sua vida não está andando do jeito que você queria. E aí, você toma uma atitude, a partir daí você começa a agir, ou vai continuar tudo do mesmo jeito. Porque se você não tomar a ação, se você não assumiu o controle disso, claro que a sua vida não vai mudar. Claro que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. E o primeiro passo para você curar as feridas de uma relação tóxica é reconhecer que sim, você está numa relação tóxica, infelizmente. E não se sinta mal por isso, porque talvez você se culpe, puxa, mas eu errei de novo na escolha. Nossa, eu me doei para essa pessoa e olha só o que eu recebi. Não se culpa. Não se culpe. Não se culpe. E o primeiro por quê? Porque você não tem que dar satisfação para ninguém. Beleza? A vida é sua. Você não tem que dar satisfação para ninguém. E a segunda coisa é que a maioria das pessoas tem relações tóxicas. Elas estão sendo envenenadas diariamente, seja numa relação amorosa, seja numa relação familiar, seja numa relação de amizade, seja numa relação profissional. Elas estão sendo envenenadas. Você não é uma exceção. Você não é uma exceção. Tudo bem? Então, acolha-se. Acolha-se. Mas reconheça. Porque esse é o primeiro passo para que você saia de uma relação tóxica. Ô gata, mas eu estou muito machucada. Eu estou muito machucada. Eu estou me sentindo sem forças. Eu estou me sentindo sem direção. Eu não sei se essa atitude é a certa a ser tomada. Eu não sei se eu saio dessa relação ou não. Alguém vive isso. E também é normal você estar com essa confusão mental. É normal. É uma confusão mental e emocional. Porque você sabe que não está legal. E se você reconheceu, é porque existem muitas evidências que essa relação que você mantém, ela não é saudável para você. Essa confusão, ela acontece por quê? Porque você, claro, viveu bons momentos com essa pessoa. Seja um relacionamento amoroso, seja uma relação familiar, seja uma relação de amizade, uma relação profissional. Você viveu. E aqui você precisa entender que existe sempre, 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 numa relação tóxica, existe uma dificuldade de saída. Existe uma dificuldade de saída. Só que o que eu estou te falando não é para você simplesmente falar Ah, que legal, tenho uma dificuldade de saída. Realmente, isso é verdade, então eu não vou sair. Não. É para você agora entender como sair. É para você entender como sair. E o primeiro passo é você se fortalecer novamente. Se você não se fortalecer, você não consegue enfrentar a batalha. Porque muitas vezes é uma grande batalha você sair dessa relação tóxica. Porque envolve muitas coisas. E a principal delas é a proximidade. Coloca aí, proximidade. Porque nenhum relacionamento tóxico acontece com uma pessoa desconhecida. Uma pessoa que você minimamente não deu intimidade para ela entrar na sua vida. Você não vai ter uma relação tóxica, se você for hoje na padaria, com a pessoa que você nunca viu do lado. Você não vai ter uma relação tóxica. Você pode até ter um acesso de fúria, sei lá. Você pode brigar com essa pessoa por uma razão, mas não há uma relação tóxica. Faz sentido? Não tem como existir. Não existe uma relação tóxica com alguém que você não conhece. Com alguém que não tem proximidade com você. A relação tóxica, ela acontece por quê? Porque você, em algum momento, confiou que essa era a pessoa certa. Em algum momento, você acreditou que essa pessoa ia te ajudar a ser feliz. Que essa pessoa ia te ajudar a crescer. Em algum momento, você foi vulnerável. Você abriu a sua vida para essa pessoa. E por que isso é um dificultador da saída? Porque existe, claro, uma decepção. Então, existe uma decepção e uma lembrança de bons momentos. Principalmente em relacionamentos amorosos, você está apegada àquilo que foi bom. Só que, presta atenção, e ontem eu falei disso, quando expliquei um pouquinho sobre o mecanismo de atuação dos narcisistas. No começo, todo narcisista é o príncipe ou a princesa encantada. Sempre. Sempre. Você não encontra um defeito. Faz sentido? É a pessoa perfeita. Como que eu não enxerguei essa pessoa antes? Como essa pessoa não chegou antes da minha vida? É a pessoa perfeita. Só que, passo a passo, essa pessoa vai o quê? Ela vai se mostrando. Ela vai ganhando espaço na sua vida. E quando ela se sente confortável, BUM! Ela mostra a cara dela. Então, entenda que essa proximidade que você deu nessa relação, isso, claro, gerou bons sentimentos também. E aí, você provavelmente, hoje, está apegada a esses bons momentos. Só que, se você olhar de cima, se você olhar sem a emoção, você talvez perceba que, numa escala de 100%, esses momentos bons representem 20%. E aí, quando você faz a matemática, pegando esse exemplo de 30% de bons momentos que você viveu, nós estamos falando do quê? De 70% de momentos ruins. E a matemática, ela não falha. A matemática, ela é pura e simples. Então, você precisa entender que esses bons momentos que você viveu, nessa relação tóxica, claro, claro que eles foram importantes pra você. Mas, não dá pra brigar com a matemática. Não dá pra brigar com as evidências. Olha só! Faz, realmente, uma análise dessa relação. Agora, presta atenção que fichas irão cair. Igor Ercovitz, meu grande amigo, seja bem-vindo. Adriano Treviso, por aqui. Fonte Bassorosi, também por aqui. A Val, bom dia, Regiane. A Zilda, bom dia, Emily. A Tabosa Telli. Onedes Portela, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindas. Rebeca Godói, minha cunhada, seja bem-vinda. MAP Silva, seja bem-vinda. Olha aqui alguns comentários. Deixa eu, antes de eu falar, as fichas que irão cair aqui. É como se a vida parasse, diz a Célia. A Jaque, coragem e ação com preparação. A Célia, eu não me culpo porque sempre dou o meu melhor. A Jaque, mas no meu caso, é na família. O que é comum também. É muito comum. A gente acha que relacionamento tóxico só tem a ver com relacionamento amoroso. Não é. A relação tóxica com a família, e aí por isso que eu tô falando dessa questão da proximidade. Como é que você sai de uma relação tóxica com a família? Não é simples, mas é possível. É possível você criar estratégias pra minimizar os efeitos. Ô gata, mas eu não posso deixar de estar ali com a minha família. Sim, mas você pode criar estratégias pra se intoxicar menos. Tudo bem? A Neide, eu estou na confusão mental. Então, fica aqui comigo. Vamos lá então, ó. O que que eu estava dizendo aqui, ó. A Célia, ultimamente, eu só penso nos ruins, porque era briga todos os dias por besteira. Então, olha só. Quando você tá só no ruim, só no ruim, claro, claro, que você vai perder mais energia. E aí você vai perdendo forças. Por isso que eu disse, você agora precisa se fortalecer. Você precisa se fortalecer. Só que você precisa entender uma coisa antes, que é, aonde as fichas vão cair. Esses bons momentos que você teve nessa relação, nessa relação tóxica, esses bons momentos, eles ganham uma grande importância na sua decisão. Mesmo que nessa matemática aqui que nós fizemos, olha, os bons momentos representam apenas 20% e 80% eles são ruins. Só que esses 20% ganham uma grande importância por uma única razão. Por conta das suas feridas emocionais. Escreva aqui. Por conta das suas feridas emocionais. Aquilo que foi bom pra você serviu como um anestésico pra dor que você sentia. Quer ver um exemplo fácil? Se você viveu lá na tua infância a ferida do abandono, se lá na tua infância você se sentiu sozinha, desprotegida, e aí chega alguém que está presente o tempo todo na sua vida, de uma maneira até exagerada, se essa pessoa ela te protege através de controle, mas você talvez não consiga perceber isso, opa, é tudo o que eu precisava. porque a dor da tua criança, a dor da tua infância, de ter ficado abandonada, sozinha, desprotegida muitas vezes, é uma dor que está marcada aqui. E aí com isso, quando alguém chega com uma promessa como essa, claro que você vai abraçar, claro que você vai deixar que essa pessoa entre na sua vida. e quando você pensa hoje em se separar, em se afastar de uma pessoa tóxica, quem toma a decisão por você não é você, a adulta, o adulto que está aqui comigo, mas é essa criança que sentiu aquela dor. Por quê? Presta atenção, essa ferida está aberta, essa ferida está aberta. Por isso que para você se reconstruir, não há como você deixar de lado as suas feridas emocionais. Porque essas feridas emocionais, mesmo que você termine o relacionamento tóxico, hoje elas continuam abertas. E aí sabe qual é o risco? É você cair de novo num outro relacionamento tóxico e abusivo. É você talvez, ser vítima de um narcisista, é você piorar essa situação. Está fazendo sentido para você? A Célia, eu já percebi que ele quer me monitorar, me manipular. Então olha só, Célia, por que que provavelmente isso acontece? Porque na tua infância você se sentiu desprotegida. E aí, na hipoterapia a gente fala de ganho secundário. Existe um ganho secundário nessa relação. Por que? Você conscientemente, a Célia, a mulher adulta que está aqui me ouvindo, ela não quer ser monitorada, ela não quer ser manipulada, ela não quer ser controlada. só que talvez a criança que se sentiu desprotegida, insegura, ela precisava dessa segurança, ela precisava desse monitoramento, ela precisava de alguém próximo. Então existe aí um conflito, um conflito, porque a situação que você está vivendo hoje é um ganho secundário, é um ganho, é um ganho inconsciente que você tem. Só que aí tem um conflito, não, mas eu não quero isso. Só que o teu subconsciente, a sua mente subconsciente, que é a sua mente emocional, onde estão todas as nossas emoções, essa mente subconsciente tem uma interpretação de porque se a Célia se separar, ela vai ficar sozinha. E aí ela vai sentir a mesma dor que aquela criança lá, a Célia, vou chutar aqui, a Célia de dois anos de idade sentiu quando ela estava lá sozinha desprotegida. Porque a mãe não conseguiu dar atenção, a mãe não estava presente emocionalmente, e aqui como eu sempre digo, sem julgar as mães, ok? Sem julgar. Não é o nosso papel aqui julgar as nossas mães, mas também é o nosso papel entender que existiu em algum momento uma criança que ficou desprotegida, existiu em algum momento uma criança que se sentiu solitária, sozinha. Faz sentido isso pra você? A Célia, prefiro ficar sozinha com a minha dor. Essa é uma resposta que eu diria pra você que ela não faz sentido, não faz nenhum sentido. Ficar sozinha com a sua dor, por que que não faz sentido? Porque essa dor, ela tem como você tirá-la da sua vida. Por quê? Porque com dor, a gente não faz nada na vida. Nada na vida. Nada na vida. Imagina você com uma dor de dente agora, não desejo isso pra você, mas imagina você ficar com essa dor o tempo todo. O tempo todo. Não dá. E aí tem uma coisa importante. Essa é uma fala também, muitas vezes, que a gente fala, né, por... Claro, porque a gente tá cansada, cansado dessa situação, mas ela, na verdade, ela não nos encoraja. O que a gente precisa entender é olhar para essa ferida emocional que eu tenho e eu preciso ressignificá-la. Eu preciso entender a causa. Quando que isso aconteceu? Por que que eu tenho essa ferida emocional? Porque se eu não curar a ferida emocional, eu vou continuar repetindo todos os padrões. Eu vou continuar dentro de relações tóxicas. e com isso e com isso a minha vida paralisa. Uma relação tóxica ela tira os melhores anos da sua vida. Uma relação tóxica ela enterra os seus sonhos. Uma relação tóxica tira a sua autoestima. E o que que é autoestima? É a sua autoimagem, como você se enxerga. E se você tá ali o tempo todo sendo desvalorizada numa relação, se o tempo todo você vai se sentindo incapaz, se o tempo todo você tá errada nessa relação, aliás, é assim que o narcisista normalmente age, ele vai te culpando, ele vai jogando a culpa pra você, e aí você tá carregando uma tonelada de culpa nas costas, sem ter culpa nenhuma. E aí, o que que acontece? Essa autoestima ela vai sendo quebrada. Então você tem dificuldade pra se olhar, você não acredita mais em você, e aí você perde a confiança em si. E sem confiança você não age. Por exemplo, se eu não tivesse confiança no meu trabalho, no que eu faço, eu não estaria aqui falando ao vivo todo dia pra você. Faz sentido? Se eu não confiasse no conhecimento que eu tenho, nos anos de consultório que eu tenho, eu não estaria aqui. Ou seja, sem confiança, eu não ajo. se eu não tivesse essa confiança, eu não estaria aqui. Eu estaria escondidinho. Quietinho. A confiança gera ação. E é a ação que muda a sua vida. É a ação que gera transformação na sua vida. É a ação. É a ação. Então, olhar pra essa ferida emocional é urgente na sua vida. Entender a causa. E por isso, ó, eu convido você, eu tô, nessas duas próximas semanas, eu tô abrindo alguns espaços da minha agenda pra fazer sessões de avaliação gratuitas pra você entender a causa. Pra você entender a causa da sua ferida emocional. Então digita trauma agora aqui nos comentários e você vai receber um link no seu direct. aí você preenche um formulário lá pra que eu entre em contato com você pra que a gente marque essa sessão de avaliação. Tá bom? Então, entender essa causa é fundamental. Porque do momento que eu entendi a causa eu vou o quê? Eu vou ressignificar. E quando eu ressignifico essa causa eu passo a ter um novo comportamento. Por quê? Toda crença molda um comportamento. O que você acredita molda como você age. Por exemplo, a sua crença religiosa. Todo mundo tem ou não tem, não importa. Mas você tem uma crença. A partir dessa crença você age. Por exemplo, pessoas que acreditam, por exemplo, no catolicismo aos domingos vão à missa. Certo? Esse é o comportamento. O comportamento de ir à missa. Ou seja, por que você vai na missa aos domingos? Porque você acredita que aquele ambiente, que aquela situação é boa pra você. Ou seja, toda a crença molda um comportamento. E um comportamento gera resultado. Se você hoje tá infeliz na sua vida, a infelicidade é o resultado do seu comportamento, das suas crenças e das suas escolhas. ou seja, pra eu mudar o resultado eu preciso alterar esses fatores. Então, pra eu ter um comportamento diferente eu preciso ter uma crença diferente. Faz sentido isso pra você? Então, essa reconstrução das suas feridas dentro de uma relação tóxica passa por você olhar pra sua história. Passa sim por você entender qual ferida emocional que você viveu. E talvez você tenha vivido mais de uma. Existem cinco feridas emocionais. Anota aí que eu vou te falar. Existe a ferida da rejeição que é a ferida mais impactante. É quando, por exemplo, na gestação a mãe rejeita o bebê. A mãe, de alguma maneira, por alguma razão e aqui sem julgar, ela rejeita. Rejeitar é eu não quero você perto de mim. Tipo, sai daqui. Isso é rejeitar. Eu não quero. E muitas pessoas podem ter sofrido essa ferida da rejeição na gestação. Muitas pessoas podem ter sofrido essa ferida da rejeição por um tempo. Por exemplo, vou te fazer uma pergunta aqui e aí veja se você sabe essa resposta ou depois procure investigar. A sua gestação quando você nasceu, quando você estava lá na barriga da mãe, quando a sua mãe soube que você estava, que ela estava grávida de você, a sua mãe, ela entendeu que aquela gestação, ela ficou feliz, aquela era uma gestação esperada ou foi uma gestação inesperada? Pensa nisso. A sua gestação quando você estava lá na barriga da mãe foi uma gestação esperada ou inesperada? Só aí você já começa a entender muito da sua história. Muito da sua história. Quer ver? Eu vou te contar uma história enquanto você vai pensando nisso. Elisângela, integrante da Comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Maria de Jesus, José Alberto, MHF Donati, a Meire também por aqui, Meire Cris, Patrícia Souza, Educação, a Marli Almeida, seja... Almeida, Leia... Leia de Almeida, seja bem-vinda. A Thalita Amaro, Oi Thalita, seja bem-vinda. A Tuca Silva, a Deia Patrilha, seja bem-vinda. A gente está falando aqui sobre relacionamentos tóxicos. A Neide, olha só, minha mãe falou que não esperava. Então, vou contar uma história, Neide, que talvez você vá se identificar. Há umas... Há uns três meses, três meses mais ou menos, maio, junho, julho, agosto, quase quatro meses, eu atendi uma mulher de cerca de 45 anos, uma mulher que estava com diversas crises de ansiedade, diversas crises de ansiedade. Ela veio procurar hipnoterapia, meio que com uma última esperança. Ela, 45 anos de vida, e assim, ela estava totalmente refém das crises de ansiedade. Então, para quem já viveu crise de ansiedade, sabe que isso acaba paralisando a vida, porque você fica com medo constante de ter uma crise. E aí, eu, dentro do meu protocolo de hipnoterapia, eu faço essa sessão de avaliação, que pode ser gratuita se você quiser, digitando trauma aqui para você preencher. Eu faço essa sessão para entender a história da pessoa. Então, eu vou perguntar muitas coisas, entre elas, como eu perguntei agora há pouco aqui para você, como é que foi a sua gestação? Uma gestação esperada, inesperada? E aí, dentro da história dela, a gestação, ela foi totalmente inesperada. Por quê? Porque a mãe, a mãe, a teve, engravidou com 15 anos. E aqui, novamente, sem julgamentos. Beleza? Sem julgamentos. Engravidou com 15 anos. E, claro, que num primeiro momento, vamos imaginar uma criança de 15 anos, uma criança de 15 anos, ela ainda não tem a estrutura emocional e física para dar à luz. Então, imagine o que essa mãe, quantos pensamentos, quantas emoções, ela não vivenciou. E, claro, que ela desejou que essa filha não nascesse. ela desejou que essa filha não nascesse. Ela, inclusive, procurou meios para isso. Só que, ela, quando ela, digamos, tomou essa decisão, a gravidez já estava avançada. E isso colocava ela em risco. Pois bem, essa menina, essa, a minha paciente, quando criança, ela, obviamente, teve uma relação péssima com a mãe. porque a mãe não aceitou. A mãe tinha raiva dela, a mãe tinha raiva, né, daquela situação, porque a vida dela mudou totalmente de curso. E, a mãe saía para trabalhar. E ela ficava com a avó. E, quando a mãe voltava, a mãe, normalmente, ela vinha alcoolizada e batia na filha. Era constante isso. Era constante. Por qualquer razão. Vinha do trabalho alcoolizada e batia na criança. E isso virou o quê? Um aprendizado. Um aprendizado de ansiedade. Será que minha mãe hoje vai chegar e vai me bater? Será que minha mãe vai chegar hoje e vai me espancar? Será que minha mãe hoje vai ficar de boa? E ela criou esse estado ansioso. Pois bem, aí a gente vem para a vida atual, para o presente. Ela estava vivendo uma relação tóxica com o segundo marido. O segundo marido. Vivendo uma relação tóxica com o segundo marido. E ela, na infância, ela viveu toda essa desproteção. Porque a mãe não cuidava dela, a mãe batia nela e tudo mais. Uma ferida de rejeição, uma ferida de abandono, uma ferida de humilhação. Três feridas aí. E no segundo casamento, ela tinha acabado de saber, um pouco antes, de uma traição do marido. e o marido simplesmente pegou as coisas e foi embora. Foi embora. E aí, esse marido significava para ela o quê? A proteção. A proteção. E apesar do que ela me contou, que ela sempre soube que esse marido a traía. Mas ela, digamos, foi suportando aquilo. Por quê? Pela dor que ela viveu na infância. A dor daquele abandono. A dor de ter sentido sozinha, de ter sido humilhada. Porque o marido a protegia. Ou ela imaginava que ele a protegia. Por isso, as crises de ansiedade. E a crise de ansiedade tinha a ver com o quê? Será que eu vou ficar desprotegida e minha mãe vai me bater de novo? E aí, a gente aplicou o protocolo de hipnoterapia nela. E, desde então, ela não teve mais nenhuma crise de ansiedade. Por quê? Porque a gente tratou a causa. a gente tratou a causa. A gente curou as feridas emocionais dela. E que, no caso dela, eram três. Rejeição, abandono e humilhação. A ferida da humilhação é... Por isso que é importante você, muitas vezes, não minimizar a violência que você sofreu da mamãe e do papai quando você era criança. Porque tem muita gente que fala assim, ah, eu apanhei, mas eu tô viva. Sei. Conte-me mais sobre isso. Você tá viva? Vivo? Mas, a que custo? Qual foi o custo pra você se manter viva ou vivo? É um custo muito pesado. Então, olhar pra essas feridas emocionais é essencial. Por quê? Do momento que você curar essa ferida, você vai poder se fortalecer pra sim sair ou se recuperar de um relacionamento tóxico. Aí sim você pode falar de, ah, agora eu vou pra academia pra emagrecer. Ah, agora eu vou fazer o cabelo pra ficar bonita. Aí, o externo, aí quando você mexe no externo funciona. Por quê? Porque você consertou o interno. Não inverta a ordem. Não inverta a ordem. As pessoas quando falam de autoestima e principalmente o que a gente vê aí na própria mídia, nas vendas de produtos mágicos é, ah, você tá com a autoestima baixa? Vai lá e faz um botox. Nada contra o botox. Foi um exemplo que eu dei aqui. Vai lá e corta o cabelo. Vai lá e compra roupa tal. Ah, compra maquiagem não sei o quê. Não é o externo que você resolve primeiro. Você resolver o externo antes do interno é apenas um anestésico. É apenas um anestésico. Porque tem um efeito. Quando passa, a dor tá aí de novo. Entendeu? Então você precisa cuidar dessas feridas emocionais pra sair dessa relação. Ô gata, todo mundo tem ferida emocional? Sim. Todo mundo tem. É impossível não existe, não existiu e não existirá e não existirá uma única criança uma única criança que tenha tido todas as suas necessidades emocionais atendidas pela mãe. Não há como. Não há como. e dois, a nossa mente interpreta sem o nosso controle. Existem interpretações que a sua mente cria pra te proteger e que você não tem controle e essa interpretação se torna a sua crença e a crença se torna o teu comportamento. Então, entenda que você precisa olhar pra isso porque aí sim você pode se fortalecer. aí sim você pode criar estratégias pra você se afastar por exemplo de familiares tóxicos. Se hoje o teu problema é um familiar tóxico e eu sei que a proximidade dificulta que você saia dessa relação tóxica porque, poxa, é a minha mãe, é o meu pai, é o meu filho, é a minha filha, é o meu tio, é o meu primo, são pessoas que eu convivo sempre você precisa criar estratégias. Só que essas estratégias só vão dar certo se você tiver o quê? O que eu chamo de blindagem emocional que é o domínio das emoções que vem de onde? Da cura das feridas emocionais. A blindagem emocional ela só acontece quando eu curo essas feridas emocionais, quando eu curo isso aí sim eu posso eu posso manter uma estratégia. por exemplo uma estratégia eu tenho algumas relações tóxicas que me fazem mal e eu crio estratégias puxa só posso ficar com essa pessoa no máximo uma hora e aí eu vou criar uma estratégia só que pra sustentar isso eu preciso ter blindagem emocional boa já que blindagem emocional é palavrinha mágica é isso mágico no sentido não de uau é uma coisa muito racional é você tratar as emoções é você dominar as emoções quando a gente domina as emoções a nossa vida passa a ter mais controle a Neide podemos dizer que estamos em uma corda bamba sim especialmente quando a gente não tem o domínio das emoções totalmente na corda bamba porque você pode acordar bem um dia e aí alguma coisa acontece e aí você reage de uma maneira emocional muito ruim que te desestabiliza alguém já viveu isso você acordou super bem cheia de planos aí algo aconteceu e te desestabilizou e aí você cara quando você viu o teu dia passou você não fez nada sei lá você ficou procrastinando você ficou com raiva e nada aconteceu pra gente sair dessa corda bamba Neide você precisa ter blindagem emocional você precisa ter esse domínio das emoções quando existe esse domínio das emoções essa blindagem emocional você passa o que? a tomar decisões a fazer escolhas muito mais do que? conscientes e baseados em evidências por isso que o primeiro ponto que eu falei hoje reconhecer que você está numa relação tóxica isso muitas vezes só vem depois de ter blindagem emocional porque a emoção ela está tão a flor da pele que eu não quero nem saber das evidências eu não quero nem saber das evidências você já deve ter visto casos assim talvez até vivido isso chega alguém e fala o seguinte olha a pessoa que você ama está te traindo ela está te traindo está aqui as provas tem foto tem vídeo tem drone tem tudo está aqui tem um dossiê e aí o que acontece a pessoa ignora a evidência ela prefere acreditar numa mentira de que ah mas ela a pessoa foi vítima ela inventa uma história para si para continuar naquela relação por conta do ganho secundário por conta desse ganho secundário por isso que você precisa urgentemente entender a causa da sua ferida emocional e aí eu vou te convidar mais uma vez eu estou nas duas próximas semanas fazendo algumas sessões de avaliação gratuita se você quiser eu estou abrindo só para quem está aqui na live só para quem está aqui na live digita trauma para você poder participar você vai receber um link no seu direct e aí você clica lá para você preencher um formulário para a gente se comunicar tudo bem a Jaque o coração não aceita o que a mente já sabe pois é porque o coração isso é uma frase bonita uma frase uma frase poética o coração normalmente ele está ligado a emoção a emoção a emoção a emoção ela é boa ou ela é ruim para a nossa vida depende depende porque uma emoção ela pode ser ruim se o teu objetivo ele for incongruente com essa emoção por exemplo puxa a raiva é uma emoção e vamos imaginar que você está cheia de raiva aí e você quer ser uma mãe amorosa com os teus filhos por exemplo a mãe dessa paciente que eu te contei a história ela tinha muita raiva no coração por isso que ela tratava aquela menina dessa maneira chegava alcoolisada batia na criança ou seja ela tinha muita raiva a raiva a raiva a emoção guarda isso que eu vou te falar a emoção é o combustível da ação a emoção é o combustível da ação então depende uma emoção ela pode ser boa a própria raiva pode ser boa sabia? pode ser boa eu mesmo uso as vezes a raiva como um bom combustível para mim as vezes quando eu sinto raiva e eu sou tão humano quanto você eu sinto raiva é o momento que eu me fecho aqui no meu escritório e eu produzo muito 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 então a raiva então a raiva se torna o meu combustível muitas vezes para produzir para colocar para fora aquilo que eu estou sentindo ela pode ser positiva a emoção ela é o combustível da ação então você talvez esteja com uma gasolina adulterada e isso faz com que você não chegue aonde você quer faz sentido isso para você? então olhar para essas feridas emocionais é essencial tá bom? Oi Lenir seja bem-vinda a Nazaré também por aqui a Célia sejam bem-vindas e recuperar essa autoestima vem primeiro com você curar essas feridas emocionais e dois com ações você precisa criar evidências de que você a partir do momento que você curou essas feridas emocionais a partir daí você está fazendo um caminho diferente ou seja decisões escolhas é por isso que coragem como eu sempre digo coragem é ação com preparação coragem não é ausência de medo como muita gente fala coragem é você agir preparada é você agir preparado para tal ação então entenda que para sair do relacionamento tóxico você precisa você precisa agir só que não dá para você agir com o combustível errado com a emoção errada e principalmente a emoção que às vezes está te aprisionando por conta dessa ferida emocional por exemplo quando você viveu lá talvez a ferida do abandono existiu o que? medo que é uma emoção a tristeza que é uma emoção a raiva que também é uma emoção e normalmente são essas três emoções que causam os problemas que nós temos na vida medo raiva e tristeza medo raiva e tristeza e essa emoção ela está ali ligada ela está ali aberta enquanto você não cicatrizar enquanto você não cuidar enquanto você não passar lá o remédio enquanto você não der a blindagem emocional que eu digo qualquer gatilho vai gerar o que? a dor a dor vai aparecer e aí com isso você vai recuar você vai desistir você vai permanecer na relação tóxica tudo bem? agora a pergunta que você tem que se fazer é por quanto tempo que eu aguento viver nessa toxicidade? por quanto tempo você acha que você vai aguentar? porque uma hora a conta vai chegar é inevitável isso é pra todo mundo se é que a sua conta ainda não chegou a conta chega por quê? porque você não é uma máquina e você talvez hoje não entenda por que que você come demais porque você bebe demais porque você compra demais porque você procrastina demais simplesmente por quê? porque você precisa gastar muita energia pra viver nessa relação tóxica e quando eu gasto muita energia a minha mente que o tempo todo tá buscando sobrevivência ela me joga pra um prazer de curto prazo como por exemplo a comida como por exemplo a bebida alcoólica como por exemplo as compras as compulsões são uma recompensa um anestésico muitas vezes pra aliviar a dor que a gente tem então permanecer nessa relação tóxica tem um custo muito alto pra você muito alto não é apenas a relação com o parceiro com o familiar que tá ruim aquilo tem um custo adicional porque o teu comportamento passa a ser diferente eu já tratei muitas pessoas com a questão da obesidade e que depois que elas encontraram a causa e que depois que elas encontraram ressignificaram a ferida emocional elas puderam aí sim ver os efeitos positivos de uma boa alimentação os efeitos positivos dos exercícios físicos porque se fosse apenas ah pra você emagrecer é só comer bem e fazer exercício físico a taxa de obesidade seria mínima mínima porque digamos ninguém é idiota ninguém é idiota todo mundo sabe né que a alimentação qual é a alimentação saudável todo mundo sabe que exercício físico é bom ninguém é idiota aqui certo você sabe só que você não consegue por quê porque é o domínio da sua mente é o domínio das suas emoções é o domínio dessa ferida emocional porque com a baixa energia a mente não quer nem saber se você está de dieta ou não ela sabe que quando você sei lá come uma pizza inteira você ganha o que um alívio cognitivo compulsão esse aliás é o comportamento da compulsão começa a identificar isso quando você por exemplo come demais começa a perceber você estava numa dor provavelmente muito grande alguma coisa estava acontecendo aí quando você come você nem sente prazer sabe o que que você sente alívio você se sente aliviada esse é o primeiro passo é o primeiro comportamento alívio depois aí sim você até pode sentir prazer mas dentro de compulsão o alívio vem primeiro porque havia uma dor aí eu me alivio e aí eu me sinto bem tudo bem faz sentido isso pra você então relacionamento tóxico você precisa olhar pra isso reconhecer e mais tomar ação mas a ação vem com a preparação se você tem urgência urgência de sair dessa situação você precisa começar o que agir rápido e agir rápido é enfrentar o processo com intensidade não adianta ter urgência de resultado se eu não tenho urgência se eu não boto intensidade no processo a intensidade no processo que vai gerar um resultado rápido não o contrário beleza bom a gente se vê amanhã às 8 horas ao vivo aqui no instagram amanhã falaremos sobre conheça o papel da autoestima na atração de relacionamentos tóxicos é sobre isso que nós falaremos amanhã às 8 horas tá bom e pra você que quiser participar dessa sessão de avaliação gratuita só digita trauma aqui pra que você receba um link no seu direct aí você preenche tá não adianta só você precisa preencher um formulário um formulário rápido pra eu ter o seu contato pra que eu possa falar com você e pra que a gente possa agendar essa sessão de avaliação tá bom essa sessão de avaliação ela traz clareza ela traz muita clareza tem gente que resolve muitas coisas na vida só nessa sessão de avaliação porque ela entende e modéstia a parte eu tenho a capacidade de encaixar as peças entendeu então assim o meu trabalho passa a ser um trabalho investigativo e de encaixar as peças então você pode ter aí acesso a isso nessas duas próximas semanas então digita trauma pra você ganhar essa sessão de avaliação gratuita comigo tá bom então ó um lindo dia pra você e a gente se vê amanhã grande abraço tchau tchau